Fala galerinha do bem, aqui quem está falando mais uma vez é o Alan, conhecido também com o Nil Portnoye, e meu amigo DJ Clay 2, somos o canal do Youtube titulado Nubons, os noobs que também são bons, é isso aí pessoal, o Destiny 2 volta a dar o ar dessa graça nesta bagaça deste canal, e o objetivo desse vídeo é fazer um resumo das futuras atualizações que foram divulgadas através de um boletim da Band, começando já a partir do dia 30 de janeiro, 30 desse mês, já algumas novidades aí que a Band vai implementar em função das muitas reclamações que o Destiny 2 vem sofrendo, sendo alvo de várias críticas, e muitos jogadores tendo abandonado o jogo e retornado ao Destiny 1, seu antecessor. Bom, a gente vai fazer esse pequeno resumo aqui, começando pelas atualizações que vêm mais em breve, e depois em seguida mostrando as futuras atualizações que vêm até mesmo com o lançamento de DLC. Primeira novidade aqui que a gente tem para destacar, é que as DLCs, as futuras DLCs, trarão não só nova campanha e assaltos, como também uma nova etapa de raid, novos mapas de crisol, novos equipamentos lendários exóticos, até aí nenhuma novidade, né? As temporadas serão disponíveis para todos, mesmo quem não tem a DLC, e aí eu estou falando de bandeira de ferro, as facções, as recompensas da temporada também, listas de jogos, eventos sazonais e futuras atualizações. Isso aí vai estar disponível para quem tiver comprado as DLCs ou não. O Eververso também vai ter itens de customização, emotes e benefícios. E falando de Eververso, ele não poderia ficar de fora dessas novidades, já que tem sido fortemente criticado, sobretudo pelos jiltudas gringos. E em função disso, a bande já deu esclarecimentos a respeito de um futuro balanceamento de itens do Eververso, verso as recompensas de atividades. Fantasmas, pardais e naves agora também serão adicionados como recompensa de atividades, e não apenas itens que vêm em engramas brilhantes. E os engramas brilhantes, por sua vez, poderão dropar diretamente em atividades. Isso é muito bom, né? Diga-se de passagem. Também vai ter melhorias nas opções de compra, dando mais garantia de adquirir os itens desejados pelos jogadores. E aí falando especificamente da atualização, já agora de 30 de janeiro. Virão armaduras com obra-prima. Estrarão maior resistência a usar o super. Haverá também o replanejamento das recompensas da raid. Agora, a partir dessa atualização, os itens da raid, incluindo novos fantasmas, terão perks exclusivos, e a bande garante uma melhora no drop de equipamentos. Eles vêm sempre prometendo isso, mas na prática não é o que a gente vê, né? Enfim. Mas, vamos esperar que dessa vez eles cumpram o prometido. Para a atualização de fevereiro, nós temos o seguinte. Pontoações em assaltos e placar de high score. Acompanhando aí o Destiny 1, vocês vão ver que muitas das novidades aqui que vão aparecer, na verdade, não são novidades. Eram coisas que já aconteciam no Destiny 1 e que os players pediam que voltasse para o Destiny 2. Pois, assalto anoitecer. Ele não vai ser mais por tempo e sim por pontuação. Além disso, haverá emblemas que mostrarão seu recorde de pontuações, assim como o placar de pontos para os clãs. Os mods serão ajustados para serem menos repetitivos e para trazerem maior exclusividade e maior diferença de poder no gameplay. Ainda para fevereiro, está sendo planejado partidas rápidas de Crisol, que terão alguns ajustes. No que diz respeito às munições pesadas. Os jogadores de PC terão chat de texto público quando estiverem na torre. Isso aqui eu achei bem bacana. Redução da repetição de itens e obter em gramas exóticos. Isso aí é o que eu falei ainda há pouco. Eles vivem prometendo que não vai repetir. Mas eu tenho um monte de chega pra lá em MK44 com o meu Titan. Vamos ver se eles vão melhorar isso de fato. Porque já desde que Destiny 2 foi lançado, disseram que não ia ter tantos itens exóticos repetidos. Pois bem que isso até hoje não foi resolvido. E isso era um problema já desde Destiny 1. Também vai ser possível, nessa atualização de fevereiro, visualizar membros do esquadrão no navegador. Agora para a atualização de outono de 2018. Isso aí vai ser independentemente do player, do jogador, ter adquirido a DLC ou não. Mudança no que diz respeito ao Crisol. O ranking do Crisol. Haverá dois modos de ranking. Vai ter partidas ranqueadas. Isso aí é ótimo. Isso se funcionar bem na prática, não tivermos problemas de conexão. Na teoria é tudo muito bonito, mas às vezes na prática a gente não vê resultado. Vai ter o modo bravura. Vitórias garantem pontos e não há perdas em derrotas. E o modo glória, onde vitórias garantem pontos. Derrotas perdem pontos. Você perde ponto com derrota. Partidas privadas estarão disponíveis. O que a gente via no Destiny 1. É um clamor dos jogadores para que acontecesse também no Destiny 2. E, gente, acompanhado daquela novidade do anoitecer, não ter mais tempo. Isso aqui é um dos principais destaques dessas futuras atualizações. O Crisol 6 contra 6 está de volta. Isso aí é para glorificar de pé, né? O modo caos também estará de volta, mas só na temporada 3. Vai ser um evento sazonal. E a Band está implementando meios de desestimular os jogadores a quitar as partidas. Que é um problema sério, né? Você está jogando um time que tem 4. Imagina quando for atualizado para 6. A galera começa a quitar a partida sem haver qualquer tipo de punição para isso. Apesar de que, às vezes, o jogador apenas teve um problema de conexão, né? Instabilidade de servidor. Outros destaques também. Ajuste e balanceamento de armas na temporada 3. Haverá também ajuste nas armas e armaduras exóticas. Exóticas para torná-las mais fortes e exclusivas. Os NPCs da torre terão ranks a cada temporada. Isso aí também é já um pedido antigo. Foi até uma sugestão que apareceu no Reddit há meses atrás. E agora parece que vai ser implementado. Há também redução. Haverá, né? Redução na repetição de atividades na playlist. Evitando que os mesmos mapas de Crisol ou assaltos se repitam consecutivamente. Isso é um problema sério também. E vai haver modificadores em assaltos heróicos. Coisas extraídas de Destiny 1 também. Para a atualização de primavera. Essa atualização vai vir no ano 2 de Destiny 2, né? Então eles estão liberando algumas informações a respeito disso. Mas, provavelmente haverá algumas mudanças aí. E até mais novidades. Assim a gente espera que sejam até boas novidades. Itens e registros colecionáveis. Aperfeiçoamentos nos arquétipos de slot de armas. Vai mudar. Será que vão rever aquela questão de arma cinética, energética e arma potente? Quem sabe a arma secundária não poderá ser sniper novamente. Bom, galera. Essas aí são as novidades. Futuras é que a Band prometeu mais uma vez ouvindo a comunidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado do vídeo, não deixem de dar um like. E compartilhem nas redes sociais. Isso é muito importante para o nosso canal. Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal. Não deixem de se inscrever no canal no Bons. Os noobs que também são bons. E até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço. Nós afastamos a Legião Vermelha. Faremos o mesmo com quem mais vier. Sem notícias do Fenstir hoje. Faremos o mesmo com quem mais vier.